Eles são grandes, eles são fortes, alguns dão medo, outros impressionam pela agilidade e pela potência, mas todos são redutáveis nas suas qualidades de guardiões do templo. Nós vamos falar dos canjiguarda, eu vou desenvolver 10 opções de raças, vou dar também a minha preferência, no final, vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e hoje nós vamos falar dos cães de guarda. Na verdade, não existe o melhor cão de guarda, mas sim o cão que é melhor adaptado às minhas necessidades, ao meu estilo de vida e às minhas vontades e, principalmente, às minhas escolhas. Existem cães que são mais energéticos, outros que são mais potentes, passando pelos mais dissuasivos e os mais adestráveis, mas todos eles são capazes de desempenhar o papel de fiel defensor. No final, o que importa é você, o que você deseja e o que você espera do seu cachorro. Vamos lá para as opções. Primeiro, o pastor alemão, uma raça que dispensa apresentações, desde o rin-tin-tin, das nossas séries em preto e branco, dos nossos avós, que viam essas séries em preto e branco. Cão de guarda, por excelência, é a imagem do cão fiel, altamente adestrável, presente como cão policial, ele ama o dono de uma forma quase excessiva, mostrando sempre uma certa carência afetiva, mas é excelente com a família e, aliás, hoje é o meu cão de guarda aqui na minha casa. É um cão, para a média dos cães de guarda, considerado de porte médio, com 61 a 64 centímetros até a cernilha, e é um cachorro que é completamente a sua escuta. Você sente nele a vontade de agradar, e isso mesmo sem um adestramento específico. O pastor alemão, que é o famoso capa preta, também se declina nas cores negra e completamente branco, quando, na verdade, é uma outra raça, relativamente nova, chamada de pastor suíço. Eu desenvolvi um vídeo à parte para essa raça, cujo card está aqui em cima, e você pode encontrá-lo em versões de pelo curto ou pelo longo. O pelo longo não sendo aceito pelo estándar, mas muito popular para os amadores do pastor alemão. Deve-se tomar um certo cuidado com a propensão à displasia e à coxofimoral, escolhendo-se exemplares oriundos de reprodutores que não têm esse problema. Pastor belga. O pastor belga se declina em quatro raças diferentes, essa grande família do pastor belga, que são o Malinois, versão pelo curto, o Thervio Renna, versão pelo longo, o Grandale, que é a versão negra do Thervio Renna, e o Lake Noir, que é um pouco mais raro, versão pelo jarame. Nesse vídeo explanativo, estamos vendo um jovem Thervio Renna. É uma raça enérgica e muito maleável. E, aliás, ela é a escolha da maioria dos profissionais de adestramento. Mas pede uma mão firme, porque se você não direcionar essa energia para o trabalho, isso pode vir a ser um problema, porque ele não para quieto. Eu já tive um Thervio Renna, e a impressão que a gente tem é que ele está sempre 15 minutos atrasado em relação à vida, sempre correndo de um lado para o outro, um pouco como o coelho do filme Alice no País das Maravilhas, sempre atrasado em relação à vida. É um cão altamente adestrável que pede isso, e um cão a se deixar em mãos adultas, que podem controlá-lo e direcioná-lo em relação a essa necessidade de trabalhar. Em terceiro, vamos falar do fila brasileiro, mas de uma forma geral dos molossos. Mastinapolitano, Dog de Bordeaux, Mastiff e tantos outros. São cães que são muito potentes e realmente dissuasivos, em vista do seu tamanho avantajado. Mas apesar do tamanho, eles pedem menos espaço do que os pastores e um Doberman, por exemplo, que são cães muito mais ativos. Em vista do tamanho, os molossos são a tendência a ser um pouco mais fleumáticos. Também por causa desse peso que eles têm, e da força que eles têm, o adestramento é importante para o controle. Enfim, eles tendem a ter uma longevidade um pouco mais curta do que os pastores, por exemplo. Quem tem um molosso raramente tem problemas de invasão a domicílio ou de visitas inesperadas. O simples latido de uma fera dessas já indica que a visita deve entrar na propriedade com muito cuidado. Em quarto, nós vamos falar da família Pitbull. Eu coloquei juntos todos os cães que eu costumo chamar de Pitbulliformes, ou seja, o American Staff, o Bulldog americano, o Dingles Bulldog, o Bulldog Campero, o Bulldog americano. Todas essas novas raças brachicéfalas que aparecem todo dia, que são constantemente alvo de bridação de forma a criar uma nova raça, é a famosa sinofilia que está sempre em movimento. Originalmente, são cães de combate com uma mordedura muito potente. Eles ganham a ser criados em família, porque, dessa forma, eles são cãezinhos deliciosos e mesmo engraçados, com as patinhas curtas. Para o controle, o adestramento é necessário. E são cães que, num combate, têm um limiar a dor bastante alto. Enfim, eles fazem muito sucesso hoje em dia, especialmente com os jovens, que são amadores dessas raças. Em quinto lugar, o Rottweiler. Uma raça tradicional alemã, que é como ter um urso como guarda-costas. Um cachorro que é pesado, um pouco como um molosso, muito forte, e é um antigo pastor, que é muito adestrável e muito fiel. Em sexto lugar, nós temos o Doberman, que é um guardião eficaz, criado por um certo Friedreich Doberman, que era coletor de impostos de dia e dirigia uma carrocinha que coletava cães de rua à noite. Não era muito popular e, para sua segurança, ele desenvolveu uma raça a partir do Miniatura Pinscher, aumentando seu tamanho, cruzando com vários cães, um ancestral do Rottweiler, um ancestral do pastor alemão também. Tem quem diga que ele botou um pouco de sangue de galgo inglês para trazer essa elegância que é característica do Doberman. E o Doberman tem como um fato interessante em relação à sua criação a ideia de que é um dos poucos cães criados especificamente para a guarda, quando todos os outros são cães de pastor, que são oriundos desse trabalho de pastoreio e que foram, aos poucos, utilizados no Guardiães. Em sétimo, nós temos o Dog Alemão, nesse caso, o tamanho é documento, é o maior dos cães aqui presentes, ele é enorme, ele é elegante, ele é dissuasivo pelo seu tamanho, é um bom cão de guarda, se declina nas cores negro, azul, bege, tigrado e arlequim e é o campeão da longevidade curta. Um Dog Alemão de 6 a 8 anos já é considerado um cachorro velho. Número 8, o Boxer. É um cachorro potente, maniável, ideal para crianças, brincalhão até a sua maturidade, quando depois é um cão calmo, sem histórias. Tem uma pequena tendência a engordar. Em clínica veterinária, o que nós mais vemos é aquele Boxer que parece uma enorme salsicha, mas não traz grandes problemas até os 8, 9 anos, quando pode começar a mostrar problemas cardíacos e tem uma... Isso tudo é empírico, é minha opinião, tá? Não é um dado oficial de pesquisas, mas muitos problemas ligados a desenvolvimento de neoplasias de câncer, sempre no final da terceira idade. O Boxer é caracterizado também por uma mordedura muito potente, mais do que um Doberman ou um pastor alemão. Em nono lugar, nós temos o Canicorso, que, embora seja um molosso, eu preferi separá-lo em vista da sua popularidade crescente. É um cachorro que é originário da ilha de Córsiga, que é geograficamente muito próximo da Itália, embora seja considerado uma ilha francesa. É inegável a influência do machin napolitano na criação do Canicorso, que, no final das contas, é uma versão do machin napolitano um pouco mais atlético. É um cachorro que tem um ótimo temperamento e que é dissuasivo à primeira vista, mas ganha a ser controlado. Número 10, deixei para o final de propósito, é a minha raça preferida para guarda. É o Akita americano. Eu tive um cão chamado Arkana que me ganhou pela sua personalidade. Ele aceitava a minha liderança como um igual. Então sempre era um desafio. Ele não era um seguidor, ele tinha uma personalidade muito forte, e ao mesmo tempo as trocas eram muito agradáveis. O Akita americano é um cachorro que tem o senso de território, tem os instintos básicos para ser um ótimo cão de guarda, mas ele merece uma mão firme para o seu controle. Enfim, é uma raça que não se dá muito bem com outras espécies de animais. Ele considera sempre como presas para ele, isso mesmo com cães de pequenas raças. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Dito isso, é um cão que, ao meu ver, guarda o melhor das duas raças ancestrais que o criaram nos Estados Unidos, que são o pastor alemão e o Akita inu. Eu fiz um vídeo sobre essa raça, cujo card está aqui em cima. Em conclusão, todas essas raças, e ainda outras que eu não citei, são guardiões eficazes, o que conta mesmo ao seu gosto pessoal, à sua forma de educá-los, e principalmente o adestramento para que eles possam ser controlados, não somente para atacar, mas principalmente para obedecer. O mais importante do que fazer um cão de guarda atacar é fazer o cão de guarda estar atento às suas ordens para que ele pare de atacar. Eu deixo aqui uma playlist com outros vídeos onde eu desenvolvo temas sobre raças de cães, e aqui o botão para que vocês me sigam. E até breve, para um próximo vídeo. Tchau. Tchau.